Este é o segundo episódio da nossa visita ao Parque do Coqueiro, em Pirinópolis, Goiás, no centro do Brasil. Local maravilhoso, com excelente estrutura e preservação ecológica. Nesse vídeo, Rinaldi nos leva à Cachoeira do Coqueiro. Conta um pouco da sua história, para então, depois de termos conhecido o ambiente ecológico, curtimos um delicioso almoço no restaurante do parque. Temos aí uma trilha, que ela sai lá daquele local lá que a gente estava, ela vai e vai subindo. Porque essa trilha aqui, ela não é trilha calçada, né? Ela é uma trilha na natureza mesmo e o grau de dificuldade dela é alto. Então, assim, é, aí sobe de lá pelas pedras lá, de lá tem um ponto que tem um mirante. E dá para avistar, principalmente, a Cachoeira do Coqueiro dela lá. E aí, no final da trilha, a gente chega acima da Cachoeira do Coqueiro. Também bem interessante essa trilha para facilitar. Está subindo, mas mais suavemente, né? E agora, se a gente tivesse feito o contrário, vindo primeiro aqui, para ir na outra, então, a gente ia subir aquele pedaço todo que a gente desceu, assim, de uma vez só. E aquele que é mais. E esse daqui a gente vai por etapas, ó. Sobe um pouquinho, né? Sobe mais um pouquinho, vai plano. E, Maldir, qual que é o Coqueiro que dá nome à Cachoeira? É o pé de Buriti. E tem um aqui, ó, esse grande aqui, que segundo os biólogos, né? Os estudiosos aí, eles falam que isso aqui deve ter mais ou menos uns 120 a 130 anos. Uau! Ele é enorme, né? Aí, aqui, que é a Cachoeira do Coqueiro. Né? Tem essa praiazinha, tem os pontinhos lá para o pessoal sentar. Aqui tem uma piscininha aqui para as crianças. Não só para as crianças, né? Mas para quem gosta aqui. E como você se sente sendo responsável pela conservação desse manancial para futuras gerações? Na realidade, né? Isso daqui eu não tenho... Eu tenho consciência, né? Que eu não tenho isso aqui como proprietário. Eu sou apenas um uso frutuário. E porque, assim, essa maravilha toda vem de Deus, né? Ela pertence ao universo. E o pouco que eu posso contribuir é ajudando essa preservação. Porque eu sei que depois de mim virão outras pessoas que no papel serão donos. Mas na realidade, que a nossa vida, ela continua. E sou apenas um uso frutuário. Então, assim, eu tenho que cuidar. Isso eu tenho tanto na minha mente quanto no meu coração, essa consciência. Que estou cuidando de uma coisa que não é minha, né? Ela é de todos. Então, eu sou bem consciente disso. Deus te emprestou para tomar conta. Para tomar conta. Cuida um pouquinho aí desse cantinho aí, né? Eu acho que eu vou ter que, pelo menos, experimentar essa água. Ah, com certeza. A água é boa, viu? No primeiro momento, você vai senti-la um pouco fria. Mas logo que entrar, você se acostuma com ela, ela é bem tranquila. Você não quer sair? Não quer sair, não. Então, tem uma parte aqui mais rasa, tem uma parte ali um pouquinho mais funda. Mas a parte mais profunda dela é em torno de um metro e sessenta e cinco, mais ou menos. As frases têm alguém de graça ou vocês criam? Essas daqui fui eu. Nossa, foi ótimo. Na realidade, assim, tem alguma coisa que não é criada, não, né? Por exemplo, aquela lá de baixo, lá, uma frase do Chico Xavier. Que legal. Aquela lá do ambiente, né? O que é que fala? Ambiente limpo não, que mais se limpa. É o que suja menos. Que legal. Boa, Antônio. Ô, grande irmão. Beleza, Antônio? Beleza, e você? Tranquilão? Tudo bem, tá legal. Opa, sejam bem-vindos. Tudo bem? Pois é. E aí, já passaram em outro lugar? Não, não. Chegando agora. Vim aqui mostrar, vamos parar aqui agora. Ah, tá bom. Tá bom. Um passeio pra vocês. Até mais. É, esse pocinho aqui tem 3 metros e 60 centímetros de profundidade. Um pocinho bom. É o meu poço preferido, assim, porque ele é mais próximo dali da nossa base. E na hora do sufoco, quer dar uma refrescada, vem aqui, dá um pulo aqui e já sai de imediato. Então é bem tranquilo. Pirinópolis, como outras cidades aí do Brasil, tem muita história aí do ouro, do garimpo e de pedras preciosas e etc. Ela foi com os bandeirantes entraram pra cá pra poder arrancar tudo que tinha. Exatamente. E o Rio das Almas, que é o Rio que atravessa a cidade, ele foi batizado Rio das Almas porque tinha muita morte lá de gente que roubava e os próprios bandeirantes e os donos das minas. Eles mandavam matar pra dar o exemplo, né? E matavam lá realmente essas pessoas pra dar o exemplo. E jogavam os corpos no rio. E então tinha muita alma penada no rio. Então ficou Rio das Almas. Rio das Almas penados, né? Então, Rio das Almas. E antigamente esse ribeirão, que hoje ele é chamado Ribeirão Santa Maria, mas nos mapas do Exército e outros mais, ele era conhecido como Ribeirão do Inferno. Então, aquela cachoeira de baixo lá, que hoje é a Cachoeira Garganta, antigamente ela era denominada Garganta do Diabo. Exatamente pela mesma história. E a outra cachoeira aqui abaixo dessa daqui era conhecida como Cachoeira do Inferno. Então tem uns nomes assim bem fortes, né? Porque era pra poder impactar. Mas aí hoje foi mudando, né? Ribeirão Santa Maria, Cachoeira Garganta, Cachoeira Santa Maria. E tirou o Diabo daí. Então muita gente gosta de tirar foto aqui, exatamente assim, pegando lá aquele pé de Buriti, né? Mas fica bem diferente de todos os ângulos aqui. Gente, que passeio maravilhoso. Saúde, muito obrigado por essa experiência. Bom demais. Vamos repeti-la. Vamos, vamos. Cerveja geladinha. Amor, eu tirei duas fotos. E então, esse molhozinho aqui da salada é de amora com um toquezinho de pimenta. Ai, que delícia. É amora com pimenta? Amora com azúcar mascavo. Ah, tá. Beleza. Olha os nossos chefes aí. É o Breno e o Atos. O Atos é o que... O Breno e o Atos aí que são os nossos chefes aí. Parabéns. Tá muito bonita. Muito bonita a apresentação do prato. A apresentação do prato tá maravilhosa. E a gente compra uns olhos, né? É, são artistas. Gente, bom apetite. Bom apetite pra todo mundo. Se não tiver nada na hora. A tarofa é mó agradinha. Ó, o Atos e o Breno, viu? Que são os chefes. Parabéns. Parabéns. O molho de amora é o molho de frutas vermelhas. Ele tem morango, amora, vinho e açúcar mascavo. Reduzido com vinho. Reduzido com vinho, sim. Parabéns. Obrigado por assistir mais este episódio. Clique em curtir, se inscreva no canal e aperte no sininho para receber notificações de novos vídeos que postarmos.